Senhor, me ensina a esperar pelo teu tempo, segura firme minhas mãos e aumenta minhas forças na caminhada da vida, me conduz pelo melhor caminho guiando meus passos, me protege de todo mal, aumenta minha fé e renova cada dia a minha confiança em ti, dá-me a paciência de compreender que o teu plano é perfeito, mesmo quando não consigo ver a totalidade dele, fortalece o meu coração e a minha mente para enfrentar as adversidades que encontrar pelo caminho. Assim como um pai cuida carinhosamente de seu filho, cuida de mim, abençoa as minhas ações e ilumina as minhas escolhas, em momentos de dúvida, ajuda-me a lembrar das vezes em que já me guiaste e protegeste, que o brilho da minha fé em ti não se apague, mas cresça a cada dia, renova a minha esperança, para que eu possa enfrentar cada amanhecer com a certeza de que estás ao meu lado, que a minha vida seja uma expressão constante da minha confiança em ti, Senhor. Ensina-me a esperar, a confiar e a seguir o teu caminho, pois nele encontro verdadeira paz e propósito. Amém. Deus, gratidão. Você é tão suficiente para mim. Senhor, por presença, eu não suportarei tanta luta. Obrigado, pai. Amém. Amém.